Fala galera, essa daqui que é a máquina que faz a embaladeira, aquela empacota, ou empacotadeira, sei lá, que faz as batatinhas irem para o saquinho, esses saquinhos de fio aqui, ele faz a separação e também a seleção, ele separa já na quantidade certinha, aqui mostra a quantidade, o peso né, 50 quilos, ou a quantidade menor, que você está fazendo minha saca também de 25 quilos, para que você monte ali o seu pacote, tá? E o legal também é que essas máquinas, quando elas estão funcionando, elas não tem uma separação, elas não separam aqui o tamanho da sua batata, como você pode observar, essa é uma batata grande e no mesmo saco você vai ter uma batata super pequena, o tamanho delas é muito diferente, você pode observar aqui ó, e isso afeta diretamente no seu prato, porque você não consegue ter uma padronização, Então, quando você vai fazer a compra da sua saca, se você tiver a oportunidade de fazer uma seleção dos produtos, selecionar o tamanho, o formato, isso vai facilitar na montagem aí nos seus lucros, por quê? Porque, às vezes, uma batata, você pensa que para fazer uma batata, por exemplo, vamos usar aqui a ideia da batata espiral, uma espiral de 50 centímetros, você precisa de uma batata desse tamanho, grandona, certo? Na verdade, nem precisa, ela pode ser uma bem menor a diferença, então, olha só, em questão de peso, essa daqui ó, de uma para a outra, você vai ter duas batatas com pesos completamente diferentes, Então, o que você gastaria para fazer uma matéria-prima, um único prato, você consegue fazer dois, dá para fazer isso com a mesma batata, dentro de tudo, se você tem algo padronizado, facilita, até para o cliente quando chegar lá, está vendo você fazendo o preparo, ele não entender que você está tirando um pedaço do produto que seria dele e tudo mais, e você dá uma experiência mais confortável para o cliente, então a padronização é importante, Mesmo que a máquina faça quase que tudo sozinho, é importante você fazer uma separação, selecionar o tamanho do tubérculo, para cada prato especificamente, e também tem a grande questão, né? Que é você trabalhar com batatas que tenham tamanhos variados, por exemplo, uma saca como essa daqui, já está tudo pronto, já está tudo aqui dentro, e mesmo aqui dentro, você consegue já fazer vários tipos de pratos. Existem 73 tipos de pratos que você pode aprender, e ali uma saca dessa vai te atender em todos eles, você não precisa fazer uma seleção. Agora, se você vai trabalhar em um serviço, vai prestar um serviço, por exemplo, para um evento de forma específica, ter um prato selecionado, um tamanho definido, padronizado, vai ser mais fácil, é mais seguro e mais lucrativo. Agora, Rafa, é minha batataria, eu vou trabalhar ali, é na minha loja, então eu vou trabalhar com várias opções de pratos, ou então, mesmo que não seja a sua loja, você vai trabalhar com várias opções de pratos, dá para você comprar uma saca como essa, está passando o carrinho ali, fazendo barulhão, então dá para você adquirir uma saca como essa, e nessa saca você fazer todas as opções que tem disponíveis no mercado ou na sua engenharia de cardápio, tá bom? Então valeu a dica aí, vamos começando.